Olá, bom dia! Agenda cheia da presidenta Dilma Rousseff de hoje. Ela recebe às 9h30 da manhã o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante. Mais tarde, às 11h, Dilma Rousseff tem reunião marcada com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva. Às 12h30 da tarde, a presidenta Dilma se reúne com o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa. E, às 5h, ela tem reunião marcada com empresários brasileiros. Mais tarde, às 16h30, Dilma Rousseff tem um encontro com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. E o último compromisso da presidenta vai ser às 8h30 da noite, quando ela participa de um jantar de trabalho com a chanceler alemã, Angela Merkel. E, mudando de assunto, o ministro da Justiça divulga hoje os novos dados sobre refugiados no Brasil. Também será lançada uma campanha de sensibilização para que os brasileiros tratem com respeito esses estrangeiros. O ministro anuncia ainda uma mudança nas estruturas e no funcionamento do Comitê Nacional para os Refugiados. E, uma última informação, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, apresenta às 2h da tarde a campanha nacional para a promoção da pessoa em situação de rua. O objetivo é valorizar a saúde dessas pessoas e também garantir o acesso delas à rede pública de saúde. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon, direto do Planalto.